A felicidade é você poder escolher ao que você vai se prender. Na verdade, para mim, felicidade e liberdade são duas coisas que andam de mãos juntas. E, para mim, a liberdade é você ser livre, é você poder escolher ao que você pode se prender. Quer dizer, essa possibilidade da escolha é muito grande. E uma pessoa que tem essa possibilidade de escolher ao que vai se prender, ou seja, quais são os compromissos profissionais e emocionais que você vai assumir, é uma pessoa livre e, portanto, feliz. Eu estou muito interessado hoje em dia na questão do conhecimento, o quanto a gente pode conhecer sobre o mundo. Então, uma maneira de você representar isso, metaforicamente, é você pensar que tudo que a gente conhece está numa ilha. E essa ilha é cercada pelo desconhecido. E, à medida em que o conhecimento vai avançando, a gente vai desenvolvendo novos instrumentos, novas teorias e tal, essa ilha vai crescendo. Mas, à medida em que ela cresce, cresce também a margem que ela faz, a fronteira, vamos dizer assim, que ela faz com o desconhecido. Ou seja, quanto mais a gente conhece sobre as coisas, mais a gente desconhece também, mais perguntas surgem. E essa questão está ligada profundamente com a questão de quanto a gente pode conhecer do mundo. Porque o ponto é que esse oceano do desconhecido, vamos dizer assim, ele, em princípio, é infinito. Ou seja, a gente, mesmo que o conhecimento humano aumente com o tempo, a gente nunca vai poder conhecer tudo sobre o mundo. Então, a nossa visão de mundo é necessariamente incompleta. Então, a gente tem que viver com essa sabedoria, que a gente nunca vai poder ter uma visão completa do mundo, o que não nos torna menos humanos. Na verdade, nos torna mais humanos e menos deuses. Eu queria convidar Valdemar Falcão e Marcelo Gleiser para vir ao palco. O ateu é o que acredita e não acreditar. Entendeu? Então, o ateu, basicamente, diz o seguinte, eu absolutamente nego a possibilidade de qualquer forma divina, sobrenatural, no mundo. E o agnóstico não é assim tão radical. O agnóstico diz, olha, eu não acredito, não vejo nenhuma razão para acreditar em Deus ou na imortalidade da alma, mas, por outro lado, eu não tenho nenhum dado para rejeitar a possibilidade. O fato da gente não entender alguma coisa não significa que ela precisa ser explicada de uma forma sobrenatural. A ciência vive da dúvida e a gente não precisa entender tudo, a gente não precisa ter resposta para tudo para ter uma vida feliz, para ter uma vida completa. Essa ideia de que tudo precisa ser explicado para você se sentir em paz, para mim não faz o menor sentido. Então, eu prefiro viver com a dúvida do que ser enganado por uma ilusão. A postura mais correta de um cientista é você dizer o seguinte, empiricamente a gente não pode provar a existência de Deus, mas a gente não pode também não provar a existência de Deus. Então, por esse motivo, eu fico na minha, respeito direto as pessoas que têm a fé deles e tal, e vivo feliz com isso, sabe? Quer dizer, não tem o menor problema. Esse preconceito do cientista como uma pessoa fria, distante, calculista e tal, é totalmente errado. Os cientistas são tão apaixonados e apaixonantes quanto qualquer outra pessoa, quanto um filósofo, um poeta, e eles estão escrevendo a poesia deles lá através das equações matemáticas, porque eles, de uma certa forma, estão reverenciando a natureza. Então, à medida que você vê isso, você vê a ciência com uma espiritualidade que a maioria das pessoas acha que ela não tem, e que na verdade tem. Nós, pelo menos a maioria dos cientistas que eu conheço, são pessoas profundamente espirituais, apesar de usar a razão para descrever o mundo. Você entender por que um arco-íris é formado, não tira a beleza do arco-íris, aí acrescenta a beleza do arco-íris. Obrigado. 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 Obrigado.